seja muito bem vindo aqui no canal costura e dica eu sou velho no vídeo de hoje eu vou fazer esse liquido eu já deixei a parte da saia pronta eu vou fazer o desenho mostrando como eu fiz essa saia peguei um metro e cinco eu peguei a medida da cintura e dividir por quatro vou medir aqui um metro e cinco no comprimento e a barra vai ser a largura do tecido vou fazer toda a marcação e corto na marcação para fazer esse vestido estou utilizando dois metros e sessenta de tecido biscolino vou tirar esse pedacinho aqui para o formato da cintura a dobra do tecido agora com a parte da frente eu vou tirar a medida para cortar a parte traseira vou deixar sobrando aqui um centímetro e meio na parte traseira e aí 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 vou dividir ao meio porque na parte traseira eu vou colocar a zíper e vou deixar a saia assim no formato de um cintura essa é a parte superior vou cortar aqui agora dois centímetros largura vou deixar sobrando aqui dois centímetros para colocar o zíper tem vídeo no canal mostrando como eu faço as minhas modelares agora eu vou cortar no tecido vou cortar essa frente aqui duas vezes na dobra do tecido a costa eu não vou embutir eu vou cortar aqui na dobra do tecido e vou separar o meio para colocar o zíper vou cortar essa lateral quatro vezes duas vezes direito e duas vezes esquerdo vou cortar 14 centímetros o comprimento para fazer o corte divido esses 14 centímetros e corto um pedaço de viés para fazer o acabamento da costa pego o molde da blusa e vou tirar a medida aqui na capa do pescoço e cortar a cola duas vezes e agora eu vou fazer o passo a passo da montagem e vou fazer o passo a passo da montagem da parte superior do vestido. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.